Música Saudações Netoepáticas Ora bom pessoal, sejam bem vindos ao meu canal do Youtube E hoje trago aqui uma coisa muito séria Vou fazer um react ao meu próprio vídeo em que eu fui assaltado O vídeo é o fake Eu próprio já transmiti então uma mensagem sobre esse vídeo Sobre o meu pedido de desculpas a vocês Sobre a polémica toda que esse vídeo gerou E os contornos que levou de uma cena que não passou então de uma partida de carnaval Eu vou analisar o vídeo para que vocês possam perceber algumas coisas Porque eu deixei lá referências Eu apliquei muito neste vídeo, é verdade Se calhar até merecia um Oscar, sei lá Mas fora de piadas há evidências neste vídeo que vocês veem Que é normal numa mudança de habitação Ok? Vamos lá então começar Portanto, só ligar aqui o vídeo E vamos então começar Vocês estão a ver esta cena Estão a ver a sala Eu vou passar aqui um pouco para trás Vocês aqui veem uma coisa Vem um aspirador Vem um aspirador Vem cabos arrancados Vem uma cadeira As cadeiras se calhar não estavam todas juntas Se fosse um assalto As cadeiras se calhar estavam no meio da sala E está ali uma mala de viagem Muita gente implicou com a mala de viagem Mas a mala de viagem nem sequer é nossa A mala de viagem foi emprestada à minha companheira Por outros motivos E está ali porque é uma das coisas que ia diretamente para o carro Nem sequer ia para a nova casa Ia diretamente para o carro Para entregar então à dona da mala Agora, o aspirador ali E estas poucas coisas Vocês veem que Não há nada Porque se eles deram volta ao móvel Certamente Se houvesse ladrões a dar volta ao móvel Certamente tinham espalho a muito mais coisas E vocês veem aqui este tracinho Eu não sei se dá para ver aí Neste tracinho aqui está aqui um gato Está aqui um gato Aliás, eu tenho dois gatos E estavam os dois gatos em casa Se eles para tirarem tudo de cá de dentro Se eles para tirarem tudo de cá de dentro de casa Se os gatos não se raspavam porta fora Porque é isso o hábito deles É rasparem-se porta fora Sempre que apanham a porta aberta E eles para levarem estas mobílias todas Para levarem praticamente a casa toda Eles tinham que ter a porta aberta durante muito tempo E os gatos pisgavam-se Ou eram muitos e levaram tudo de uma vez Ou não sei Pessoal Perdi tudo e eu fui assaltado Perdi tudo e eu fui assaltado Isto é para dar ênfase à coisa Era para dar ênfase à partida Para as pessoas que estavam a ver aquele vídeo Tivessem então uma ideia Da partida que era Portanto, era um assalto E que tinha perdido tudo Mas perdi tudo Perdi tudo ok Assaltado Olha-me esta merda As neiras para darem a ênfase à coisa Olha-me para esta merda Tenho aqui uma cadeira Que era a cadeira que eu tinha no computador Agora já tenho esta cadeira toda XPTO Mas era uma cadeira de pau Que eu tinha na mesa do computador Tenho um comando Este comando Esta coisinha aqui É o comando do ar-condicionar Isto é um varão do cortinado Isto era uma cena onde estavam coisas de cozinha Como por exemplo os condimentos Isto é um placar Que eu estava a usar um placar Para construir um puzzle O meu computador estava aqui E desapareceu tudo O meu computador estava aqui E desapareceu tudo Bem Acho que era a coisa mais valiosa Se calhar que eu tinha em casa Era a coisa se calhar mais valiosa Porque toda esta mesa que eu tinha aqui Tudo junto É capaz de ainda dar uma boa quantidade de dinheiro Era capaz de ser a coisa mais cara Que eu tinha aqui Sem dúvida alguma Vamos ver os cabos da internet Caralho Os cabos da internet Não os pude tirar Nem dar ênfase Porque os cabos da internet Não os ia arrancar da parede Certo? Não ia arrancar os cabos da internet Da parede É para além Depois da pessoa que para além fosse Se tivesse tudo desmanchado É para além Eu tinha cabos de internet Aliás Em migrar ao serviço de internet Não havia necessidade De trazer os cabos Certo? Portanto Basicamente ficaram lá E eu reparei naquilo Lá está o aspirador Está ligado e tudo na ficha O aspirador Não é nesta ficha que vocês estão aqui a ver É nesta mais para cá Lá está Esta parte Se calhar é que deu A veredicidade A verdade Pronto A parte verdadeira do vídeo Foi esta Porquê? Porque vocês veem uma porta no chão Que eu acho que é que se livraria De pôr uma porta no chão Tirar uma porta E não ter uma porta no chão O NetWeb Sabe vocês A imaginação comigo É uma coisa assim Pfff Quando vejo uma oportunidade Imagino algo Certas coisas Seja no trabalho Em casa Num evento Etc Eu quando penso A minha imaginação É muito personalizada Para mim Eu não sei explicar Eu basicamente Imagino outra coisa ali E às vezes digo Ai sou visionário Sou visionário Porque a minha imaginação Transforma a realidade E o que é que eu fiz aqui? Aí tal Vou fazer aqui um assalto Fazer um assalto Tenho que pôr a coisa Verídica Não é? Portanto Vou espalhar aqui umas portas Umas coisas Com as poucas coisas Que eu tinha à mão Ainda Que eram já muito poucas A gente estava além Em dois dias De mudar completamente Já estava tudo fora de casa Depois estava além Mais duas ou três idas E deixar tudo limpo Para dizer que somos badalhogos Que saímos lá E deixamos tudo por limpar Não A gente limpou tudo Havia só já Quatro ou cinco coisas a fazer Estas nobílulas eram do senhorio E pumba Ficaram lá O que é que eu fiz? Tirei a porta para dar mais ênfase ao vídeo Vocês aqui Se calhar muitos acreditaram Por causa da porta no chão Mas se está uma porta no chão Não deviam estar duas Não devia estar tudo partido Não havia pecados de porta em lado nenhum Máquinas lavadas apareceu Porque foi uma das primeiras Que fosse embora Porque o bebê A roupa era sempre para lavar Temos sempre roupinha para lavar Aí está Com o chão Foi-se As gavetas vazias Mas as gavetas aqui Tudo juntindo Tipo Olha Desarrumei Arruma lá Se faz favor Que eu deixei-as perto Umas das outras Só se não as saltas As gavetas tinham ido contra as paredes Tinha Estava uma lá ao canto Outra cá em cima E outra no fundo das escadas Não sei Simplesmente não sei Tudo aberto Mas vem tudo limpinho Não há nada revoltado Não há nada revoltado E não tinha nada nas gavetas Mas meu Fala-me o colchão Váram-me o colchão Aqui pessoal Um computador De 1600 euros Um colchão de 200 Acham que ele estava preocupado Com um colchão? Acham que ele estava preocupado Com um colchão? A sério? Há mais coisas valiosas na casa A nossa própria vida Se calhar Sei lá Como é que eles abriram aquilo? Podia pensar assim Vocês podiam pensar assim Mas um computador de 1600 euros Fora o resto aqui à volta Monitores Colúnias Consolas Jogos Figuras Etc Iam-me preocupar com um colchão De 200 euros E eu andarei a passar a coisa Ah portinha Está para menos tirar Só partir nas dobradiças Se calhar não Não há bocados de uns portas espalhados Ela pode dar-me tudo A sério A sério Momento de raiva Para dar mais ênfase à coisa Aqui tinha um móvel da sala Tinha a televisão Pronto aqui irá explicar as coisas Para dar aquela verdade ao vídeo Não é? Mas há certas coisas Que vocês reparavam logo Que era falso Não Tinha um aparelho De nós Essa série De desaparecer Eu a chorar Eu acho que estava a rir Vocês ouvem-me tipo a chorar Mas eu estava a rir do que estava a fazer E vocês Basicamente caíram Nesta partida A ideia era essa Era caírem Mas Depois Epá Fiquei sem internet Fiquei sem serviços Depois meteu o furado do carnaval Não podíamos lá ir segunda-feira Senhor Não podíamos lá Porque graviste no domingo Não podíamos lá ir segunda-feira Não estar a internet Porque terça-feira também não vamos Temos o furado Quarta-feira não dá Porque estou a abrir Estou a fechar A minha esposa também Dá duas semanas Só o fim de duas semanas É que eu tive internet outra vez E toda a gente também Massacrar nos comentários Quando existe gente muito mais falsa Aí no YouTube Fazem tudo e mais alguma coisa E por fazerem tudo e mais alguma coisa Têm views Têm seguidores novos Têm partilhas Têm sucesso E eu fiz uma coisa Ganhei o quê? Mil subscritores Têm ido A pouco e pouco Abalando Pessoal O meu computador O meu rio Estava tudo aqui Tudo Vocês veem que aqui em cima Até os ladrões Até tiveram A decência De me enrolar os fios Cabos E puxar tudo ali Para cima daquela partilheira Que eu não consegui trazer De volta Porque aquilo ficou tão bem metido Que não consegui trazer a partilheira Mas os cabos Estavam todos arreguladinhos Sossegadinhos Além no canto Tudo bem amanhadinho Muito obrigado Senhor Assaltante Aqui tudo 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 Fotos Tudo Prendi tudo Há aquele diálogo Que ele tinha que ter Para dar credibilidade À coisa Não é? Há coisas da cozinha No meio do sol As gavetas todas As gavetas todas Não me presta merda Então se isto fosse um assalto E tinhas tudo vazio A série Tinhas tudo vazio Aqui estava a mercearia Neste móvel Estava a mercearia E acham que o pessoal Levava tudo mesmo? Deixava-me tudo limpo É pá Para esta merda Há que o gato fugiu Há que o gato está tão relaxado Nem esse gato está a ligar à cena Há que o gato fugiu Isto era Este se calhar A parte do gato E que estava o outro gato Na outra cadeira Era se calhar A parte mais Mais Verdadeira Do vídeo Em que vocês notavam Lá que o resto do vídeo Era falso Mas não Ninguém soube tocar no gato Ninguém soube tocar no gato Que viveu aquele drama todo E ficou lá sentado na cadeira Susscadinho Silencioso Vocês veem que eu aqui digo Mais vezes merda Do que o Drake Encharted Não tenho nada Eu tenho nada Tudo destruído Tudo destruído Eu não vejo nada destruído Só vejo coisas desarrumadas E fora do sítio Não vejo nada destruído Porque se estivesse destruído Aí sim tinha sido um assalto Porque eles não estão preocupados Em ir reparar as coisas Eles estragam e pronto Carinha Aperte tudo É para isto Caralho Eu não posso É sério Eu não posso Tudo Tudo A cozinha Vocês veem que eu não Não filme muito A parte da esquerda Porque a parte da esquerda Tinha coisas que Influenciavam então A verdade no vídeo Portanto eu só filmo aqui A parte da bancada Que era a que estava Mais desarrumada É para isto Olha para esta imagem Desta sala Caralho É fácil É verdade Disse muitas as neiras É verdade Sério Assim não dá Assim não dá Aqui Esta é a minha cara Agora está-me caindo os óculos A seguir Mas Eu estava Tipo a fingir Aqui é que eu nem começo Mesmo a fingir Ainda pensei I buscar cebola E criar mesmo lágrima Mas a câmera também Não é assim Grande coisa Ainda se calhar Não se iam notar A verdade é essa Não se notava mesmo Então o que é que aconteceu Basicamente foi isto Isso não dá Caralho Isso não dá Claro que não ia ter edição Não tem computador Como é que eu ia editar isto Através de uma aplicação No telemóvel Tinha que lançar isto Antes da meia-noite Era um 10 e tal Sei lá quanto tempo É que isto ia demorar Com uma net caca Que nem se que já O aparelho de novo Lá estava Não tinha net wifi Tinha que ser net 3G E que ele estava a apanhar Sei lá o que E tinha dois traços de internet No telemóvel E o vídeo Tinha pá E este vídeo De dois minutos No telemóvel Com o pai com 3G O que é que eu vi Isto é algo da definição É pá Sinto-se ainda bem Mas vejam isto E terminou Terminou Este vídeo Para já vou pedir mais uma vez Desculpa Que isto não passou De uma brincadeira De carnaval Vocês não sabem O quanto difícil é Estar no Alentejo Trabalhar para levar O nome do Alentejo A ribalta Numa cena Que é o YouTube Por exemplo Há todos os assuntos Mas o YouTube Neste momento É a cena Para mim E a imaginação De cada pessoa Varia Varia Vocês vêem Um clickbait Como falsidade É falso Mas chama pessoal Toda a gente vai lá clicar Os canais de notícias Aquelas tammentes deliciosas Então desde que Certas pessoas Renovaram atributos E coisas assim Que vão fazer sucesso No verão Não tem nada a ver Com o que é que elas fazem O que é que elas deixam de fazer Se compram isto Se compram aquilo Se bebem isto Se acontece isto Se acontece aquilo Eu gosto de ver Mas eu acho que Há muitos tam-mails explícitas E há muita coisa explícita Na internet Vocês têm que ver O que é que é falso O que é que é verdadeiro Não podem seguir do tipo Acontece isto Pumba Vão lá ver Não Isso é o que o YouTuber Querem É isso que causa sucesso Vocês têm que Procurar provas E aqui o Ondertuga Não o culpo Porque ele se calhar Estava à pressa Para fazer o vídeo É verdade Não o culpo Mas Ele uma vez No vídeo Disse que Eu Vou procurar evidências Vou procurar as provas E não faço notícias Baseadas em factos falsos Ele não sabia Que isto era falso Não sabia Que era uma partida Mas havia certas coisas Estavam nas vistas Aliás Eu publiquei o vídeo No dia 11 à noite Quase às 23 E no dia No dia seguinte Na segunda-feira Portanto eu publiquei isto No domingo Na segunda-feira Logo de manhã A minha esposa mete lá A dizer que era falso E jamais a gente sabia Que era falso Porque às 9 da manhã Já estava a receber Tufnet Mas a perguntar Se a gente estava Todos bem Estávamos todos bem E eu basicamente Não vi isso O vídeo sai às 6 da tarde Bum Começo a receber Mensagens E tudo mais No dia em que A internet regressa Vejo o que é que isto tinha dado Vejo um vídeo meu Com mais de 10 mil K E pensei Bem isto foi um sucesso Ou aos comentários É só críticas Mensagens de apoio Mas também críticas Pessoal Vocês têm que ter Um bocadinho a noção Que a internet é toda falsa Os youtubers grandes Pequenos E amostras Como eu Tentam sempre Fazer qualquer coisa Que puxe os subscritores Os subscritores O que eu fiz Foi uma partida De carnaval E mais uma vez Peço desculpa Peço perdão Peço a vossa compreensão Porque realmente Na mudança de uma casa A trabalhar com um bebê pequeno É sempre muito complicado Ter um pouco de tempo Mesmo que seja No telemóvel Ou no tablet A aceder à internet Para mais Quando não temos O serviço de internet montado 3G Não há 3G Que aguente aqui no Alentejo Os tarifários 3G 4G 5G Que sejam Não dá Quando São limitados A 3, 4G Quando Nós tivemos Um tarifário Ilimitado de tráfego Vejamos os vídeos No Youtube Porque a vez 3 vídeos No Youtube Fico logo Sem tráfego Fico logo Sem tráfego E o que Pronto Fiz aqui Foi um vídeo Falso Foi uma tentativa De brincadeira Que correu bastante mal E que não Se calhar Não volto a fazer Se calhar Porque não sei Com tanta gente Insistir na ideia Da falsidade No Youtube Não Não sei se se Faça ou não Mas em princípio Não O meu canal É de jogos E vou tentar Manter isso Não digo que não haja Um ou outro vídeo Assim da moda Mas Vou tentar manter O meu canal Só os jogos Que é uma Não sou daqueles Que vou para a Twitch Porque eu acho Que Twitch Nem sei Que eu Não gosto De Twitch Não gosto De não ter lá As bibliotecas Com os vídeos Todos que eu publico Tem melhores ferramentas Tem melhor apoio Que eu tenho Mas os vídeos Apareceram ao fim De X Ou passá-los Para o Youtube E depois ninguém Vire vídeos Demora e tal E depois aquilo Perde qualidade Etc Nas compressões É bom Portanto Se Viste este vídeo Se Caíste nesta partida Se Te sentes arrependido De ter subscrito Se Reclamaste Com o que eu fiz Eu peço Imensas desculpas Eu sou Netweb E Este é o meu canal Do Youtube Este vídeo Foi mesmo À parte Do que Do que Posso vir a ser Mas Pessoal Youtube é isto E cada vez Está mais complicado Se os grandes Ajudar a ser os pequeninos Porque os pequeninos Ajudam os grandes Nós Não temos sequer Canal do Youtube Vamos subscrever Um canal De um grande E ele ganha um subscritor Ao fim de Vário tempo Têm 100k Mas são São os pequeninos A ajudar os grandes E os grandes Não sabem vir a um canal E dizer Ai tal Subscrevam este canal Não sabem meter uma lista De canais E dizer Subscrevam estes canais Dá para todos Isto dá para todos Mas pronto Isto é como os atores de televisão Há uns que ganham mais Há uns que ganham menos Há uns que aparecem mais Outros que ganham Há uns que aparecem menos Há uns que são os protagonistas Há uns que são os secundários Há uns que são os Como é que se diz Os figurantes E basicamente é isto E é a comunidade que nós temos Eu sou o NetWeb Espero que tenhas gostado deste vídeo E compreendido a mensagem E isto é um reacto então Ao meu vídeo de assalto NetWeb He's off Arrasem Tchau 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 Tchau